Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu inicio mais um vídeo muito, muito legal. Separei algumas perguntinhas que vocês fazem aqui nos vídeos, sempre nos comentários. Nem sempre eu tô respondendo rápido, mas eu sempre tô dando uma olhadinha. E tinha muita pergunta legal que eu achei que poderia virar um vídeo, e assim eu consigo responder mais pessoas e também esclarecer melhor algumas dúvidas que vocês andam tendo aqui no canal. Então, esse é o intuito do vídeo. Espero muito que vocês gostem. Já comecem deixando aí seu like pra me ajudar, pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Meu aniversário é 18 de outubro, estamos muito, muito perto de 6 mil inscritos. Eu queria muito chegar no dia do meu aniversário. Então, já vai, já comece me ajudando, já indica o canal pra algum amigo, familiar, que eu vou ficar muito, muito feliz. Então, já deixa o seu like, se inscreve e pode deixar uma pergunta ou um comentário também aqui embaixo que eu posso vir responder e até trazer outros vídeos esclarecendo melhor alguma coisa. E também ao longo do vídeo, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui embaixo. Separei aqui algumas perguntinhas e vou ir respondendo vocês. A primeira pergunta, eu acho que é a que eu mais recebo. Vou pegar alguém específico aqui que me perguntou, mas tem várias pessoas me perguntando isso. E eu acho que é o que mais gera dúvida mesmo hoje em dia aqui no canal, é por que eu vou fazer o Enem mesmo já estando na faculdade, né? Então, por exemplo, uma pessoa aqui perguntou, desculpa a pergunta, mas por que você ainda está estudando para o Enem? Não sei se todo mundo viu, vou deixar aqui linkado nos cards o meu vídeo onde eu conto sobre a minha aprovação. Mas, para quem não me conhece, eu sou a Anabelle, tenho 19 anos e sou de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Quando eu passei, eu passei no segundo semestre, aliás, não esperava passar, então foi realmente assim, num susto, mas um susto muito bom. Mas, passei para o segundo semestre da Universidade Federal do Pampa, que fica aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana. Então, por que eu ainda estudo para o Enem? Porque eu estudei até o meio do ano, eu realmente não tinha expectativa de passar nesse ano, então estava estudando muito, me dedicando muito, gravando aqui para o canal, então vocês viam todo o meu processo. E aí, quando surgiu a oportunidade, né, quando eu finalmente fui aprovada em uma federal, eu decidi vir, eu achei que seria uma experiência, de qualquer forma, muito válida, mas por já ter estudado muito até aqui. Eu falo que eu tenho um ano e meio de cursinho, né, que foi até onde eu realmente me dedicava só ao Enem, só que eu estudei muito no meu terceiro ano também, então considero que para o Enem mesmo, focado, eu estudei dois anos e meio. Então, assim, eu já tenho muito preparo e o meu sonho mesmo é estudar na UFMG, que é a Universidade Federal do meu estado, que fica, tipo assim, a dez minutos da minha casa. Então, assim, é para isso que eu estava me esforçando, me dedicando e era o meu intuito final. Então, quando eu vim para cá, eu já vim pensando em fazer o Enem e eu sabia que eu não ia conseguir dedicar o tanto que eu dedicava em casa. Inclusive, foi uma das coisas que eu mais pensei quando eu estava vindo para cá, quando eu ia tomar a decisão de vir ou não, foi em relação a isso, em analisar o quanto eu conseguiria continuar fazendo o que eu já estava fazendo, o quanto isso me impactaria, o quanto seria bom, o quanto seria ruim. E aí eu cheguei à conclusão que eu deveria vir de qualquer forma, mas estou sim me preparando para o Enem. Vou fazer o Enem aí dia 5 e dia 12 de novembro. Já comprei minhas passagens, vou para Belo Horizonte. Mas então é isso, espero ter esclarecido melhor um pouquinho. Então, eu vou estudar para o Enem até a data dele. E após isso, eu vou receber a nota, vou participar do SISU. Estou olhando transferência também, mas também estou muito feliz por aqui. Não é algo assim, meu Deus, eu preciso sair daqui. Pelo contrário, acho que eu mostro um pouquinho nos vídeos e eu realmente tenho gostado muito. A cidade tem me surpreendido demais. Mas a faculdade também, então assim, estou muito feliz com esse momento. Mas esse ano, esse final de ano vai ser realmente para eu ver as minhas possibilidades, analisar tudo e poder tomar uma decisão mais definitiva, né? E agora, para a próxima pergunta. Eu trouxe uma dúvida que uma seguidora me mandou lá no Instagram. Se você não me segue, vou deixar aqui embaixo o arroba. E tem um link na descrição também, é arroba euanabellemedeiros. Eu não estou postando muito por lá, confesso, mas é pela correria que eu já estou falando por aqui. Mas é algo que pós-ENEM eu quero me dedicar bastante por lá também. Mas então, ela me trouxe uma dúvida aqui e eu achei que seria muito legal trazer aqui para o canal também, esclarecer. Ela falou assim, Então, quando eu vim para cá, eu já pensava em fazer bastante simulado, até porque esse ano, no começo, eu me dediquei muito à base, ao estudo e não fiz tantos simulados. Então, eu, ao contrário dos outros anos, que eu fiz muitos simulados, isso até influenciou na minha decisão, já que eu tinha feito tantos ENEMs, eu não queria começar o ano já fazendo ENEM de novo. Então, eu achei que, para mim, seria mais proveitoso estruturar a minha base no começo do ano. E aí, quando eu vim para cá, eu já sabia que eu ia ter um tempo mais escasso, então eu teria que focar em simulados. E, para isso, eu imprimi alguns na minha casa e trouxe na mala alguns simulados. Os primeiros ENEMs, assim, depois de 2010, porque eu ainda ia me organizar em relação a isso, mas trouxe os primeiros ENEMs para cá. Eu ainda não sabia se eu ia voltar para a minha casa no meio tempo, entre o ENEM, então, assim, eu tinha, né, igual eu falei com vocês, eu vim. E aí, conforme eu fui conhecendo como é que era o ritmo da faculdade, também eu não posso sair daqui e ir para a minha casa e deixar a prova, deixar muita coisa aqui. E pela minha faculdade de CPBL também, acaba que a gente ganha ponto, assim, toda semana, com algumas coisas que acontecem, tutoria, então, assim, não dá para eu ficar perdendo. Mas eu não tinha, né, noção de nada disso antes de sair de casa, então eu só trouxe alguns ENEMs e comecei a fazer, fui mostrando para vocês. E aí, quando eu cheguei aqui, vi como que ia ser minha rotina, o que eu tinha condição de fazer ou não, eu decidi investir em apostilas com a prova do ENEM. Vou mostrar aqui as apostilas para vocês, vou indicar porque, realmente, eu gostei muito do material, achei muito completo, assim, realmente me surpreendeu de qualidade e eu acho que vai me ajudar muito nessa reta final. E também espero que ajude vocês, se vocês estão precisando imprimir algumas provas do ENEM, mas não tem impressora em casa e tudo, eu acho que vai ajudar demais. Vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei essa aqui, que é a do PPL. O principal que eu quero aqui é o 2022, porque é o único ENEM que eu não fiz nunca na minha vida. Aliás, quero fazer um dele hoje, acho que vou fazer o segundo dia. Mas, então, eu comprei essa apostila aqui de ENEMs PPL. Tem várias apostilas com vários anos, assim, então, você que vai ver a sua realidade, né? Eu comprei essa aqui, maiorzinha, mas foi, mas, assim, querendo ter tudo, mas não quer dizer que eu vou conseguir fazer tudo. Mas também não tem problema, porque eu pretendo doar muitos dos meus materiais, assim, que realmente passar esse próximo ENEM. Então, eu sei que, de qualquer forma, vai ser bem usado por alguém. Mas, então, a apostila é assim, vem com... Esse aqui é de 2013 a 2022. E aí, cada ENEM vem com essa capinha, aí com lugar de tempo, número de acertos e anotações. E aqui tem a prova impressa. Então, tá assim. E aí, é assim ao longo de toda a apostila, que tem o primeiro e o segundo dia. Então, acho que vai me ajudar muito. E aqui estão todas as provas, que eu trouxe até 2013. Então, eu comprei isso aqui pra ter a continuação das minhas provas. E também comprei uma do normal, né? Que é o ENEM regular. Mesma coisa, mesmas provas, só que do ENEM regular. 2013, a capa também. E outra coisa legal, que eu nem tinha me atentado que vinha, mas que veio, são folhas de redação. Então, vieram algumas folhas pra treinar a redação. E pra me ajudar ainda mais na compra dessas apostilas, eu utilizei o Cuponomia, que é uma plataforma que te dá acesso a cupons e cashbacks em diversas lojas na internet. Inclusive, uma delas é a Amazon, que eu tenho utilizado bastante. Por enquanto, se eu não me engano, o cashback dela tá 2%, mas o cashback vai variando. O valor, tanto na própria loja, quanto na loja pelo site do Cuponomia, é o mesmo valor. Você vai encontrar os mesmos valores, só que, utilizando o Cuponomia, uma parte desse valor que você gastou vai voltar pra sua conta. E já pra te dar um empurrãozinho e te ajudar aí a começar a economizar com cashbacks e cupons, vou deixar aqui embaixo o link pra você se cadastrar no Cuponomia. Se cadastrando por esse link, você vai ganhar 5 reais e, a partir de 20 reais juntados na sua conta do Cuponomia, você já pode tirar esse dinheiro e deixar na sua continha mesmo pra poder gastar com outra coisa que você quiser, seja coisa de estudos ou alguma coisa pra casa também. Agora que eu tô morando sozinha, eu tô sempre dando uma olhadinha nessas coisas. Mas, então, é isso. Espero muito que vocês aproveitem essa dica. Não deixem de dar uma passadinha lá no site do Cuponomia pra ver se as suas lojas preferidas tem cupons e cashbacks por lá. E qualquer dúvida também pode deixar aqui nos comentários que eu venho respondendo todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica e bora continuar o vídeo. Então é isso. Após as apostilas compradas, eu tô aqui com a maior parte das provas do Enem e agora eu vou vir de trás pra frente. Quero fazer as mais recentes porque a gente sabe que o Enem acaba passando por reformulações. Se eu não me engano, em 2016, tiveram algumas. Se eu não me engano, não. Tenho certeza. Porque até 2016, as provas eram outras ordens, assim. Tipo, matemática era junto com linguagens, natureza era junto com humanas. Fora isso, claro que a prova vai sofrendo algumas reformulações. Então, eu achei bem interessante agora começar de trás pra frente e não querer ir lá de trás e chegar aqui em 2022. Eu não sei ao certo ainda quantos Enems eu vou conseguir fazer, mas tô pretendendo fazer dois por semana. Um no sábado ou no domingo e um durante a semana e uma quarta-feira, que é um dia que eu não tenho aula à tarde. Ou seja, eu quero fazer dois simulados por semana e uma redação. É bastante coisa, mas ao mesmo tempo é aquilo. Eu vou fazer simulado, corrigir e fazer redação até o dia do Enem. E é assim que eu pretendo me dedicar pro Enem até o dia da prova. Eu vou mostrando pra vocês ao longo dos vídeos também, claro. Qualquer outra coisa que eu for fazendo. Mas, nesse momento, eu acho que redação também é muito importante. Tentar manter aí uma redação por semana. E quando estiver chegando mais perto do Enem, que aí eu vou pra Belo Horizonte, aí eu vou conseguir realmente focar só no Enem, já que vai estar bem pertinho da prova, aí eu posso aumentar um pouco o ritmo de simulados. Mas, já tendo feito os simulados que eu acho que são mais importantes agora pra esse momento. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Também quero aqui deixar mais tranquilidade, assim. Agora é momento de realmente lapidar algumas coisas, fazer bastante simulado pra que você tenha resistência de prova, pra que você tenha estratégia de prova. Mas também não precisa colocar na cabeça que você só vai passar quando você fizer todos os simulados do Enem que existem no Brasil. Porque não é essa a chave. Eu acho que a gente tem que conseguir fazer também a quantidade de simulados que a gente consegue corrigir. Não adianta fazer mil simulados, fazer simulados todo dia e não ter uma correção de qualidade. Então, analisa a sua rotina e vê quantos simulados você consegue introduzir nela corrigindo com qualidade. E aí você vai achar o número ideal de simulados pra inserir na sua rotina até o final da sua preparação. Então, é isso. Qualquer dúvida também vocês podem deixar aqui embaixo. Mas eu acho que o simulado deve ser uma prioridade analisando também a sua disponibilidade de tempo. Outra pergunta que me fizeram por aqui é quais vestibulares eu vou prestar esse ano. Pra quem viu aí, eu já fiz o vestibular da UFU esse ano. Não passei pra segunda fase, mas fiz o vestibular. E também vou fazer o Enem. No começo do ano eu tava mais, assim, animada pra fazer outros vestibulares, mas confesso que conforme o ano foi passando, eu fui desistindo um pouco, achando que pra mim seria melhor focar no Enem. Até porque a universidade da minha cidade, a universidade que eu sempre pensei em fazer, só tem porta de entrada pelo Enem. Então pra mim acaba não sendo interessante fazer outras provas. E agora menos ainda, né? Já que meu tempo tá muito escasso. E pra focar, eu precisava focar bastante em uma só, que no caso vai ser o Enem. Então o Enem vai ser o meu segundo e último vestibular desse ano e da vida, né? É muito engraçado falar isso, mas é isso. Agora que eu já tô na faculdade, eu tenho essa leveza em relação a isso. E outra coisa, né? Não tá nas perguntas, mas só pra falar que eu também tenho gostado muito do curso. Mas até do que eu imaginava, pra ser bem sincera, assim, eu achei que teria algumas matérias que às vezes eu não gostaria tanto, mas não tenho gostado bastante, assim, me identificado muito com o curso também. Outra pergunta que me fizeram aqui. No caso, por que você estuda pras duas coisas? Eu curso Psicologia e quero Med. Como tu concilia? Aqui eu já expliquei, né, por que que eu estudo pro Enem e faço Medicina ao mesmo tempo. E ela queria saber, assim, como eu concilio. Foi muita coisa ao mesmo tempo, muita adaptação. Então, não foi muito fácil conciliar. Chegando aqui, eu consegui ver que eu tenho tempo em algumas coisas. Medicina ainda é um curso integral, então acho que é mais escasso ainda, te demanda mais ainda. Mas, é, qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que colocar como prioridade. Então, assim, se você quer Medicina e faz outro curso, eu imagino mesmo que seja bem puxado. Que você não consiga se dedicar ao mesmo tanto que alguém que tenha muito tempo pra estudar o dia todo. Mas outra coisa que, assim, eu sinto na pele, assim, que é verdade. Quando às vezes a gente tem o dia todo pra estudar, às vezes a gente consegue estudar quatro, três horas líquidas por dia com o dia todo. Não quer dizer que você tem dez horas pra estudar. E você vai ter aquele desempenho líquido, que aí você vai estar lá estudando dez horas. Até porque eu acho isso um pouco impossível. E também não criticando quem tem o dia todo e às vezes estuda menos. Isso também é normal. Mas o que eu quero falar é que quando as pessoas têm menos tempo, elas tendem a manter o foco mais, assim. Então, por exemplo, eu agora tenho menos tempo pra estudar. Mas também a hora que eu sento pra estudar pro Enem é aquilo. Eu tenho que fazer aquilo. É o tempo que eu tenho. Se eu não fizer naquela hora, eu não vou ter outra hora pra fazer. Então você acaba tendo um pouco mais de determinação. Eu acho que isso acaba sendo uma vantagem. E principalmente trabalhar o emocional, o mental. Não ficar pensando, nossa, porque fulano tem mil horas pra estudar e eu tenho que conciliar com o meu curso e tudo. Mas, então, é colocar como prioridade. Ter um estudo mais assertivo, assim. Então, fazer bastante questão pra que você consiga ver onde tá precisando de mais foco. Eu posso depois gravar um vídeo, assim, de como que eu acho que uma organização de estudos bem direcionada, como que eu acho que deve ser um ano de estudos bom, focado para o Enem. Mas eu quero esperar deixar passar o Enem mesmo pra eu ver, né? Porque até então eu tenho feito simulados e tudo. Eu vejo uma melhora em relação à Anabelle do ano passado, mas eu quero ver no dia da prova mesmo e pra ter mais propriedade aqui pra falar, né? Porque os meus dois anos que eu estudei pro Enem, o meu primeiro ano de cursinho e esse que estava sendo o meu segundo ano de cursinho, tiveram focos bem diferentes e aí eu quero ver como que isso vai se refletir no dia da prova. E aí eu trago pra vocês algumas dicas que eu acho que vão ser melhor aplicadas no dia a dia. Mas então é isso, foca em questão, separa aquele momento da sua semana pro Enem e deixa ele bem fixo ali. Foca naquele momento, eu entendo que a gente tá cansado. Então assim, às vezes tem que estudar um pouco mais final de semana, por exemplo, final de semana é sempre quando eu me dedico pro Enem. Não tem um final de semana que eu não faço questão, na verdade não tem um dia, né? E pra isso eu tenho a ajuda do Hospital Questiona, que pra quem não conhece é uma plataforma de questões, falo dele em vários vídeos. Vou deixar um vídeo aqui que eu falei só sobre ele, linkado. Temos cupom também, Belli Questiona. Agora ele lançou um plano de 45 dias, tá o melhor preço do ano e com o meu cupom você ganha 100 reais de desconto. Vou deixar aqui o link, aqui embaixo também, na descrição se você tiver interesse. E é uma forma que me ajuda muito a fazer questões todos os dias, porque é uma plataforma digital que você faz nem que seja 5 questões, ela é bem interativa e ajuda muito na revisão. ela funciona como um hospital e você dá alta para os pacientes e depois eles voltam no retorno e os pacientes são as matérias. Então, todo dia eu tenho paciente no retorno. Aliás, vou mostrar aqui pra vocês pra mostrar que eu não tô mentindo. Provavelmente, ontem eu fiz questões e provavelmente hoje já tem gente no retorno. Pirâmides e características gerais do reino animal. Então, essa galerinha que eu tenho no meu retorno e tem tempo contado, então eu faço todo dia, nem que sejam 5 questões por dia pra manter. Aqui, também mostrando como é que tá o meu nívelzinho de questões. Tem dia que eu faço 5, hoje eu ainda não fiz nenhuma, tem dia que eu faço 110 e é isso. É a vida, assim, acho que de todo mundo, mas quem ainda tem que se dedicar pra faculdade, a gente não tem muito uma linearidade, mas o importante é você tá sempre lá fazendo nem que seja 5 questõezinhas naquele dia que você tá com pouco tempo, faz um pouquinho mais nos dias que você tem mais tempo e é isso, assim, agora pra um conselho mais direcionado, acho que a gente teria que avaliar sua rotina, sua disponibilidade de tempo, que além do estudo você faz também, então, assim, teria que analisar mais coisas, mas é realmente colocar o Enem como uma prioridade não da vida, mas daquele momento, eu não tenho faculdade sexta-tarde, esse momento é do Enem, então nada entra sexta-tarde e fazer bastante questão pra você ir treinando e corrigindo com qualidade, mas também assistindo a aula quando for necessário, dependendo da sua base, e aí eu tenho alguns cursinhos que eu acho que seriam melhores, mas eu acho que é um papo pra um outro vídeo que eu posso estar aqui trazendo pro canal. Próxima pergunta foi o Lucas que fez e perguntou se eu fui afetada pelas chuvas aqui no sul, acho que todo mundo sabe, né, no último mês a gente passou por um momento de muita chuva aqui no sul, muitos ciclones sendo formados, vou deixar aqui um mapinha mostrando onde eu tô, eu não fui afetada, eu tô bem longe do litoral do Rio Grande do Sul, eu tô coladinha na Argentina, então eu não fui afetada, aqui teve chuvas fortes sim, a gente tem o Rio Uruguai que passa pela cidade, a divisa com a Argentina é o Rio, e ele encheu assim, até alagou algumas ruas próximas dele, mas é normal assim, quando o Rio tá cheio ele enche assim, claro que não era pra época, tava com muita chuva, mas por aqui foi só realmente uma chuva forte, mas claro, todo o estado se mobilizou, a minha faculdade junto ao alimento, roupa, pra levar pras pessoas que realmente tinham sido afetadas pelo ciclone, pela chuva, então assim, o estado se mobilizou, mas aqui na minha região a gente não teve maiores danos em relação a essa chuva, meus familiares, meus amigos também ficaram bem preocupados, porque o noticiário falava, né, assim, Rio Grande do Sul, e aí a gente que não é do lugar tem uma sensação que assim, tudo é a mesma coisa, mas na verdade não, aqui a gente tava bem distante, não foi afetado por essas alterações climáticas que estavam acontecendo mais pro litoral. Outra pergunta que teve foi, qual tablet você usa nos FITs? E uma pergunta também que eu lembrei agora que sempre recebo é se o meu tablet tem película. Já vou responder as duas aqui juntas. O tablet que eu uso é o iPad 9ª geração, ele tem 512 gigas, na época eu tinha como escolher o iPad 10ª geração ou o iPad 9ª geração com mais memória. Como eu gravo vídeo, edito vídeo, tenho problema com memória, eu decidi investir em um iPad de uma geração mais antiga, mas que tivesse um maior armazenamento. Foi uma escolha minha, mas assim, pra quem usa só pros estudos, eu acho que um iPad de 64, 128 já é super suficiente. é realmente pensando no canal, em edição, que eu optei por um iPad com maior memória. Agora, sobre a película, eu não uso película, mas eu quero usar. Eu sei que as pessoas perguntam normalmente que é porque nem toda película tem compatibilidade com a caneta do iPad, mas quando eu comprei esse iPad, eu comprei uma película de vidro pra ele e a minha amiga me deu a capinha, aliás, de aniversário, e meu aniversário já tá chegando, ou seja, vai fazer um ano que eu tenho meu iPad. E aí, minha amiga me deu a capinha. Quando eu fui colocar a película e a capinha, eles não se deram bem. A capinha ficava levantando a película, então eu percebi que eu teria que ter uma outra película. Ainda não fui atrás, mas falam que a película fosca pro iPad que tem caneta é melhor, que a caneta desliza melhor. Ainda não testei, não tem película por enquanto, porque quando eu comprei deu esse problema, mas quero muito colocar, eu acho que conserva demais o aparelho tendo película e capinha, mas entre os dois eu preferi deixar com a capinha. Uma outra pergunta foi, fala um pouco sobre os custos em morar longe e por que se mudou de casa? Eu vou falando aqui ao longo dos vídeos, algumas coisas vão acontecendo no meu dia a dia, mas eu trago esses vídeos de perguntas exatamente pra explicar melhor. Mas, vou deixar essa pergunta pra um próximo vídeo, próximo vídeo que sair aí no canal, porque eu quero fazer um vídeo só sobre morar sozinha e gastos, porque eu acho que vai ajudar muita gente, tanto pessoas que estão mudando porque querem morar sozinha ou também porque estão indo fazer faculdade em outro lugar, como foi o meu caso. Então, vou deixar essa pergunta pra um próximo vídeo onde eu vou trazer mais detalhes sobre isso. Mas é isso, em breve teremos um vídeo sobre. E a última pergunta, que foi mais uma afirmação e tudo que eu quis trazer um pouquinho pra explicar. Você parece tão de boa indo pra outro estado, morar sozinha, longe dos pais, etc. Eu estarei ansiosa pensando demais. Que foi engraçado, assim, né? Claro que eu até pensei nisso. Quando, antes de sair de casa, assim, quando eu decidi que eu ia vir e tudo, realmente o que me preocupava era a saudade, assim, eu sempre fui uma pessoa assim, com facilidade de fazer as coisas, resolver as coisas. Então, o fato de vir para outro estado, mudar, não foi tanto uma questão. Realmente foi algo que eu tive facilidade. Mas a saudade, assim, teve vários dias que eu fui dormir chorando, assim, de pensar, de eu estar longe dos meus pais. Tinha dia que eu até parava e falava assim, eu podia ter gravado esse choro pra mostrar pras pessoas depois. Pra contar, né? Ser mais, mostrar realmente a realidade, que não é, tipo, uhul, tô indo pra outro estado e tá tudo bem. Mas eu nunca lembrava de gravar na hora que eu tava chorando. Mas, assim, só pra, eu achei importante falar, porque eu não trouxe realmente um vídeo, assim, falando, mas é difícil. A despedida, me despedi chorando, entrei chorando no avião, chorei dias antes, mas tudo em relação à saudade, não de medo do que tava por vir. Eu fui bem aberta e corajosa, assim, tem pessoas da minha sala que falam assim, se fosse pra mim sozinha, eu não tinha vindo, não. Mas foi uma escolha minha, até, uma escolha minha e outras situações que acabam não dando pros meus pais virem comigo, pelo menos a minha mãe e o meu pai terem vindo comigo. Mas, no final, deu tudo certo, graças a Deus. eles sabem que eu tô feliz aqui e eles também tão super bem lá em casa, então eu fico tranquila também. Mas, não é fácil, assim, a saudade pega bastante, principalmente no começo, assim, a gente demora um pouco a se adaptar. No primeiro dia, eu também chorei, porque é muita coisa nova de uma vez, mas depois foi tranquilo e eu fui me adaptando melhor. Depois que eu comprei minha passagem pra voltar pra casa pra fazer o Enem, também aquece o coração e a gente fica na contagem regressiva pra ir pra casa e encontrar meus pais, meu namorado, minha família. Então, é isso. Mas, eu achei importante trazer um pouquinho dessa pergunta, falar que realmente a questão de mudar e tudo não foi algo muito preocupante pra mim, mas que não é fácil. A gente tem muita saudade, assim, principalmente quando a gente nunca saiu de casa, mas no final deu tudo certo e realmente tem sido uma experiência, assim, muito, muito legal, muito incrível mesmo, que seria algo que eu nunca teria oportunidade na vida de fazer, assim, até por comodidade mesmo, tipo, sair da casa dos meus pais nessa idade, tipo, não teria muito sentido pra mim se não fosse pra vir fazer a faculdade. E claro que morar sozinha, ir pra outro estado e tudo, tem sido realmente uma experiência que tem me trazido muito conhecimento, muita coisa. Então, é isso. Cada vez vou trazendo mais informações, compartilhando com vocês. qualquer dúvida que vocês tiverem, além dessas perguntas que eu trouxe aqui, pode deixar aqui embaixo que eu venho responder todo mundo. Já deixa seu like aí pra me ajudar e também se inscreve no canal, estamos rumo a 6 mil inscritos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal.